Deus faz as coisas. No estudo passado, irmãos, que eu preguei aqui à noite, nós falamos sobre como Jesus nos amou. E naquela pregação nós tentamos estudar um pouco do Evangelho de João, capítulo 13, para ver como essa ordem se aplica a nós. Nós tentamos observar como é que era o amor de Jesus, ou contemplar a pessoa de Jesus nesse aspecto, no amor. É interessante, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós ficamos perplexos, porque na mentalidade humana natural, Jesus não cabe muito bem. Ele é muito grande e, ao mesmo tempo, tem coisas nele que são paradoxais para nós. Mas é isso que as Escrituras ordenam que a gente faça. É notável como, repetidas vezes, as Escrituras mencionam ordens para nós, crentes em Cristo, e comparam com o exemplo de Jesus, dizendo, olha, faça isso, e observe como Jesus fez essa mesma coisa. Por exemplo, daquela vez, nós vimos a ordem de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa palavra como, muitas vezes, aparece nas ordens. Por exemplo, em Efésios 4, 32, diz que nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. E aí, essa coisa de dar uma ordem e mostrar o modelo, está muito presente nas Escrituras. Então, perdoem como Deus, em Cristo, nos perdoou. Isso faz com que nós precisemos olhar para o modelo de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Em Mateus 5, 48, por exemplo, diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. De novo, uma comparação. Então, estudar a forma como Jesus agiu, ou estudar a personalidade de Jesus, nos ajuda na direção de concretizar aquilo que Pedro ordenou, que ele mencionou em 1 Pedro 1, 21 e 23. Quando ele disse que Jesus, o texto começa dizendo assim, pois para isto sois chamados, vocês igreja ou nós igreja, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, as Escrituras direcionam o nosso olhar para olhar para Jesus. E toda vez que nós fazemos isso, ficamos perplexos de olhar a figura do Salvador. E é por essa razão que é importante nós estudarmos esse modelo que nós temos nele. Hoje nós vamos procurar, pelo menos, observar um pouco o modelo de Jesus quanto à questão da humildade. O cântico que nós cantamos agora fala que Jesus era rei, ou Jesus é rei, e é o criador do universo. Ao mesmo tempo, ele foi capaz de descer a essa terra e assumir a forma humana, assumindo limitações que nós temos e que ele não tinha, porque ele é Deus. E isso, para nós, deve ser uma coisa esplêndida, e vai ser. Sempre que nós olhamos honestamente para Jesus, nós ficamos dessa forma, de queixo caído. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Filipenses, capítulo 2. E vamos ler os versos 1 a 11. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós fazermos essa leitura e orarmos. Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui abrindo a Tua Palavra. Nós sabemos que nós somos limitados e somos muito frágeis, não temos condições de olhar a Tua Palavra e entendê-la de maneira plena, a não ser que o Teu Espírito nos dirija. E o Teu Espírito habita em nós, Senhor. E nós Te pedimos que nos ajude e nos ilumine, para que possamos entender e aplicar em nossas vidas e obedecer a Tua Palavra. E nós Te pedimos, Senhor, que enquanto nós olhamos para a pessoa do Senhor, nós possamos aprender pelo modelo que o Senhor nos deixou e também aqueles que estão aqui que ainda não têm Jesus como Seu Senhor e Salvador possam observar a diferença, a maneira extraordinária como a Tua pessoa é e que essa pessoa renda a sua vida aos Teus pés, entregando a Sua vida nas Tuas mãos como Senhor e Salvador. Nós pedimos que o Senhor faça isso, nos use, nos ajude nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos? Nesse texto, especificamente no verso 5, que é o verso, pelo menos central, que se quer enfocar nessa noite, a palavra como não aparece. mas a ideia de comparar, ou a ideia de olhar para Jesus como nosso modelo está presente. Se vocês observarem novamente, o verso 5 de Filipenses 2 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preocupado com a unidade da igreja. Ele queria que os irmãos fossem unidos de pensamento. Como corpo de Cristo, a igreja precisa ter essa unidade. Ela está no mundo para servir a Jesus e para pregar o Evangelho, para servir a Deus. E para que faça isso de maneira efetiva, precisa haver unidade. E essa unidade, pelo que nós podemos perceber aqui nas Escrituras, no texto de Filipenses, ela depende bastante da nossa forma de pensar. Se vocês observaram na nossa leitura, no verso 2 de Filipenses 2, muitas vezes usa a palavra mesmo. O texto de verso 2 diz, Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, ou a mesma alegria que eu sinto, Paulo está dizendo. E ele fala, tendo o mesmo amor, que a igreja deve ter um amor similar, cada membro da igreja deve manifestar esse amor. Tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, a mesma disposição, o mesmo sentimento, o mesmo espírito, sentindo cada um a mesma coisa. Olha como a ênfase na maneira de pensar igual, explicando que cada membro da igreja precisa pensar concordemente, precisamos ter essa unidade. Olha, novamente, o verso 3, olhar é chamado a focalizar nos outros irmãos. eu preciso olhar para vocês como pessoas superiores a mim, e cada um dessa mesma forma. Isso, na verdade, esse texto transborda muitas coisas, mas uma dessas coisas, certamente, é a humildade. É como olhar para Jesus, o Senhor da glória, que desceu aqui com todo o seu poder e se esvaziou. Ele não precisa de nada nesse universo, Ele foi quem criou todas as coisas, mas, mesmo assim, Ele assume essa forma. Apesar da sua grandeza, do seu tamanho, do seu poder, Ele se limita para nos trazer o bem. Irmãos, eu fiquei me perguntando, quem sou eu? Às vezes, nós seres humanos, nós nos achamos muita coisa, mas nós somos tão frágeis. Às vezes, na nossa posição, a gente pode pensar assim, que pode ser mais do que os outros, mas as Escrituras não nos ensinam assim, o próprio modelo de Jesus não é assim. Em Filipenses, capítulo 4, verso 2, novamente, Paulo está preocupado em que as irmãs Evódia e a irmã Sintiq sentissem a mesma coisa. Observe o texto, quando diz, rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor. Ou que pensem, em outras traduções, diz, que pensem de uma maneira concórdia, que pensem em concordância. Então, essa unidade da igreja, na mente de Paulo, um dos aspectos que devia ser a preocupação da igreja era pensar de uma forma unificada. agora, irmãos, vamos considerar um pouco o que significa esse termo sentimento. Eu achei importante a gente considerar a origem dessa palavra, o significado dela, porque, em geral, nós pensamos em sentimento como uma coisa que não está no nosso controle. Às vezes, nós achamos, ou nós identificamos a palavra sentimento com as emoções e isso, algumas vezes, nós somos levados a pensar que nós não temos o total controle sobre essas coisas. Mas é interessante que o termo utilizado aqui em sentimento, no versículo 5, de Filipenses, capítulo 2, é a palavra fronel. não precisa você aprender o termo, mas o sentido você precisa entender. O termo fronel é traduzido em outras passagens, ele é um termo um pouco complicado, porque ele, às vezes, é traduzido de maneira diferente em outras passagens, ele depende muito do contexto imediato ao qual ele está inserido. mas a ideia geral, ela pode ser traduzida como cogitar, pensar, distinguir, também sentir, que é a tradução que foi colocada aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 5, e também alimentar um sentimento. Em todas essas formas, eu quero chamar a nossa atenção que a ideia comum de fronel é que há um exercício mental consistente por trás dessa palavra. Quando ele, quando Paulo escreve dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ele não está falando de uma emoção descontrolada, ou de algo que você não tem como exercer um domínio sobre isso. Aliás, ele usa outras traduções, nesse verso 5, dizem, tende o mesmo sentimento. E essa tradução é interessante quando diz tende o mesmo sentimento, porque no original a ideia é uma ideia de imperativo. Nós devemos ter o mesmo sentimento. É uma ordem que nós tenhamos esse sentimento. Então, eu vou chamar esse termo fronel para ficar mais claro para nós. A ideia vai ser de sentir, pensar. Eu sei que na nossa sociedade ocidental, em geral, nós temos a tendência de separar essas duas coisas. Sentir ou emoção e raciocínio, nós estamos acostumados a ouvir essas ideias separadas. Mas, na verdade, no ser humano, as coisas não funcionam assim. Quando nós exercitamos o nosso pensamento e as nossas decisões, as emoções estão envolvidas. Nós não temos como separar exatamente ou de maneira completa essas duas coisas. Quando dizem assim, rapaz, seja racional, você é muito emotivo. Isso é uma forma de falar, e eu acho que a gente entende que é para a pessoa ser mais equilibrada, para ela não ser somente dominada pelas emoções. mas, na verdade, separar essas duas coisas é impossível. Nós não fomos criados assim. Nós tomamos as decisões motivadas tanto em aspectos do intelecto, do raciocínio, quando, ao mesmo tempo, nós somos influenciados pelas emoções, do gostar e do não gostar, do sentir e do não sentir. Então, pense comigo dessa forma. Quando eu falar desse termo, tende o mesmo sentimento, lembre, é pensar, é sentir. É uma atividade sua, uma obrigação, é uma ordem para nós, e nós devemos cultivar esses pensamentos, assim como Jesus também cultivou. Ou seja, nós devemos exercitar o nosso domínio sobre essa forma de pensar. então não há desculpas para nós. A ordem, então, pode ser expressa assim, cultive a mesma forma de pensar. A mesma maneira como Jesus agiu, pensou e sentiu, deve ser vista na vida de cada um dos membros da igreja. nós observamos nesse texto de Filipenses capítulo 2 que Jesus exerceu uma humildade descomunal. Às vezes, para nós, isso pode parecer até confuso, porque a nossa mente humana não alcança completamente o entendimento dessa personalidade do Senhor, que é Deus e ao mesmo tempo é homem. mas para dirigir a nossa mente no caminho certo, Paulo volta o nosso olhar exatamente para a pessoa de Jesus, para a maneira humilde como ele se comportou ou como ele agiu aqui. Ele é o nosso Senhor e ele nos deixou o exemplo como disse Pedro. apesar de ser quem ele é, é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Na sua relação com o Pai Celestial e também conosco, ele se esvaziou. E o termo que é utilizado aqui significa que ele abriu mão de usar alguns de seus atributos e abriu mão de direitos que ele tem como Deus que ele é para concretizar o plano que Deus tinha para a sua vida. Incluído neste plano estava a nossa salvação, o bem da raça humana. Então, em Filipenses 2, nós somos chamados a copiar a forma como Jesus agiu, pensou e sentiu, tendo a mesma maneira de pensar. Copie a mente de Cristo. Isso se expressa na sua posição humilde vista aqui. Agora, eu quero, junto com os irmãos, olhar um texto das Escrituras onde a gente vê essa personalidade humilde de Jesus. E, para isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o primeiro ponto dessa mensagem. Agora que veio o primeiro ponto, né, irmãos? Jesus, o nosso Senhor, ele colocava todos os seus direitos e o seu destino nas mãos do Pai Celestial. Isso trazia na vida de Jesus uma segurança tão extrema que ele era capaz de assumir as suas limitações de uma maneira natural. E eu quero que os irmãos venham comigo em Mateus capítulo 26 para a gente ler o verso 38. e oito. E oito. Como os irmãos bem sabem, esse texto de Mateus capítulo 26 é um momento dificílimo para o Senhor Jesus, um momento em que Ele está prestes a ser entregue nas mãos dos romanos, nas mãos dos principais sacerdotes, dos fariseus e saduceus, dos líderes, e Ele em pouco tempo estará nas mãos dos romanos sofrendo todas as dores que nós sabemos que Ele sofreu. Então era um momento de extrema dificuldade para o Senhor Jesus Cristo. Agora observe nesses versos a maneira como Ele se expressa. Quero ler aqui a partir do verso 36 até o 38. Diz assim, Então chegou Jesus com eles, com seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além e orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, ou seja, disse para os discípulos, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, diante dos seus discípulos, o Senhor fala da sua tristeza e da sua angústia, que Ele estava sentindo ali diante da morte. Nós sabemos que esse momento para o Senhor Jesus Cristo foi tão extremo que Ele chegou a soar gotas de sangue. Nós vimos a explicação naquele dia, o pastor trouxe o vídeo de um médico falando sobre esse momento na vida de Jesus, como isso é passível de ocorrer em momentos de grande angústia, quando a pessoa está muito angustiada. Nós precisamos lembrar, antes de mais nada, que Jesus era um ser humano, ou é um ser humano perfeito. E como o ser humano perfeito, ele tem condições de sentir ainda mais as realidades da vida de uma maneira mais intensa do que nós somos capazes de sentir. Nós somos seres humanos. No entanto, nós não somos perfeitos humanos. A imagem de Deus em nós, ela está distorcida. Isso faz com que nós encaremos determinadas realidades da vida de uma maneira ainda mais limitada. Isso me faz lembrar quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, por exemplo, e chorou diante da morte. Quando ele contemplava a morte, ou quando ele contemplava as pessoas possessas de demônios, adoentadas e carregadas de seus pecados, ele sentia uma compaixão de uma forma como nós não conseguimos entender completamente. Porque nós não temos essa perfeição em nós. Em virtude da distorção da imagem de Deus em nós, nós somos menos humanos. Ou, dito de outra forma, nós somos mais desumanos. Embora sejamos seres humanos. Então, quando Jesus começou a perceber que a morte estava próximo dele, e ele entendendo que essa morte significava a separação dele mesmo com o Pai Celestial ou do Pai Celestial, isso se transformou numa angústia muito mais intensa. Então, para Jesus, se afastar do Pai, por exemplo, deixar de orar para Jesus, era uma ideia impensável. Para ele, não era plausível deixar de ter comunhão com o seu Pai. Então, aquele momento para Jesus que se aproxima, o momento da separação, é um momento muito intenso. Talvez nós vamos entender melhor isso quando nós fomos transformados. Ou no arrebatamento, ou na ressurreição. Mas o que eu quero notar com os irmãos é que, onde muitos esconderiam o seu temor, quando nós ouvimos as histórias de heróis, que são contadas, inclusive, nos filmes, os heróis são os heróis destemidos, são homens sem medo, que encaram a batalha de frente, que pegam a lança e avançam para o inimigo. Mas, curiosamente, Jesus fala para os seus discípulos que ele estava muito angustiado. Jesus não podia mentir, e nem pode mentir. Ele é Deus. Ao mesmo tempo, como diz Filipenses capítulo 2, ele assumiu determinadas limitações. E o que é mais curioso nessa passagem, para a nossa pregação hoje, é que, como pode o Criador do Universo assumir essa angústia diante dos seus irmãos? isso demonstra que Jesus não tinha a pretensão de parecer mais forte do que ele realmente era. Ele entendia muito bem as limitações que estavam ali na sua personalidade como ser humano. Eu sei que para nós isso é complexo, uma vez que ele é Deus e homem. Mas como homem, ele tinha limitações. Filipenses capítulo 2 disse isso para nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele assume isso. Ele olha para as suas limitações e ele as reconhece honestamente em si mesmo. Se nós queremos aprender com Jesus um modelo de humildade, nós precisamos copiar essa forma de pensar. nós, irmãos, não somos humanos como Jesus era. Nós não somos perfeitos como ele é. Ainda não. E, às vezes, nós temos essa tendência de achar ou de nos achar perfeitos ou infalíveis ou muito fortes. Mas o próprio Senhor, ser humano perfeito, olhava para si mesmo e admitia as suas angústias, as suas limitações. Esse é um ponto da humildade de Jesus que eu confesso para os irmãos. Quando eu estava estudando para a mensagem, tinha momentos que eu tinha vontade de não dizer essas coisas aqui hoje à noite. porque nós estamos acostumados a olhar para os heróis como aqueles que nunca sentem medo. Mas Jesus, ele não faz isso. E, ainda mais, as escrituras não omitem essas coisas. Então, eu ficava nessa luta durante o estudo. dizer dizer que Jesus tinha essas limitações, ele assume essas angústias profundas que ele tinha, isso não parece expor o meu Senhor de uma maneira vilipendiosa, de uma maneira vergonhosa. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava e dizia, mas se as escrituras dizem isso, é porque Deus quer que a gente contemple a pessoa de Jesus também por esse ângulo. Ele, ao mesmo tempo, é Deus e, ao mesmo tempo, é ser humano. Ele, ao mesmo tempo, é o Criador e, ao mesmo tempo, assume essas limitações. E as escrituras nos chamam a pensar da mesma forma, a ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Veja novamente, assim como nós vimos na outra mensagem, que o exemplo de Jesus é sempre um modelo muito alto. É muito alto. Jesus sentia os efeitos da queda sobre este mundo de uma maneira muito intensa. Em alguns momentos, ele disse acerca dos discípulos, quando eles não puderam curar um menino endemoniado, ele disse, ó geração incrédula, até quando vos suportareis? Era difícil para o Senhor Jesus Cristo. Era difícil para ele enxergar esse mundo como ele é muito mais do que é para nós. Então, note, irmãos, que Jesus assume as limitações que ele tinha para si mesmo. Para si mesmo. Muitas vezes, nós não estamos dispostos a assumir para nós mesmos que nós estamos sendo desgastados ou que a situação é muito pesada para nós. E, às vezes, assumir essas coisas parece para nós uma desonra. Mas Jesus não age assim. Nós dizemos, homem não chora. Nós assumimos a postura, eu sei de tudo. Não, falando sobre isso aí, eu sei. Falou sobre música, eu estudei sobre isso. E nós temos aquela tendência de, não, não venha me falar de uma coisa que eu já sei. Mas Jesus, sendo o criador do universo, assume para si mesmo essas limitações. Em geral, ainda que nós não falemos dessa forma, nós pensamos assim e agimos conforme essa forma de pensar. Em Filipenses 2, apesar do seu poder, o Senhor Jesus não tinha arrogância nem presunção, nem ainda a pretensão de, humanamente falando, ver-se a si mesmo como mais forte do que ele era. creio que esta é a razão também pela qual Jesus se aplicava tanto à oração. Porque ele sentia que a sua dependência do Pai Celestial era algo vital. Ele não podia passar um instante sem a oração. Ele não podia passar nem um segundo sem meditar nas Escrituras. Porque vendo-se na condição de humano, ele entendia que essa dependência de Deus é vital para cada um de nós. E nós vemos isso na prática, no dia a dia da vida de Jesus. Ser humano perfeito como ele é precisava da proximidade do Pai Celeste. Manifestava isso numa vida de oração intensa. Tanto que nesse momento em Mateus 26, o que ele está fazendo no momento da angústia? Orando. Confesso para os irmãos que muitas vezes quando eu estou em momentos de angústia, a oração nem sempre é o primeiro pensamento. Por exemplo, ontem, nos momentos de angústia pela febre da minha filha, confesso que um dos primeiros pensamentos que me veio à cabeça é hospital. Mas no momento diante da morte que Jesus estava enfrentando aqui, ele se dedica à dependência do seu Pai. então, veja que até nisso Jesus é um modelo de humildade. A falta de oração, na verdade, ela é um sinal de uma pretensão. Ela é um sinal até mesmo de uma arrogância, de nós acharmos que nós não dependemos muito ou não dependemos tanto assim do Senhor Jesus. O que nós não precisamos tanto da ajuda de Deus. Se você for olhar no cerne da falta de oração ou de uma vida fraca em oração, está justamente essa inconsciência, essa independência de Deus. E ele não age assim. Ele se demonstra humilde e busca a presença do Pai Celeste. Além disso, irmãos, quero que a gente observe um pouco mais adiante, no mesmo verso, no mesmo capítulo de Mateus 26, no verso 41, Ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha o que Jesus diz, reconhecendo essa limitação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é isso senão o reconhecimento dessa limitação como ser humano? E ele ordena aos discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. ao mesmo tempo, nós não devemos nos esquecer que nessa passagem, além de admitir essas limitações para si mesmo, ele está assumindo essas limitações diante dos seus discípulos. Especialmente diante dos seus discípulos, a quem considerava os seus amigos, aqueles que iam olhar para Jesus como seu modelo, que precisavam ver em Jesus Cristo o exemplo, contemplam nesse momento um Messias angustiante com suas fragilidades. Ao mesmo tempo em que ele está indo concretizar o plano de Deus na cruz, ele não esconde os seus temores diante dos seus discípulos. Há dois aspectos nos quais devemos meditar nessas frases do Senhor. Primeiro, a naturalidade de assumir a fraqueza perante os irmãos. O texto de Filipenses 2, ele é uma ordenança, uma ordem para nós, melhor dizendo, é uma ordem para nós, e depois nós vamos voltar a ler esse texto e tentar, depois de considerar essas características da personalidade de Jesus, reler esse texto, para ver se conseguimos vislumbrar mais coisas. mas Jesus está assumindo naturalmente diante dos seus discípulos a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sua humildade era tão intensa que ele fala abertamente disso. Veja que diferença em Jesus Cristo. Observe, por exemplo, voltando a alguns capítulos, em Mateus capítulo 24, verso 36. Quero ler dos versos 32 ao 36. Jesus está falando acerca da sua segunda vinda. Observe o que ele diz aqui. A partir do verso 32, Mateus 24. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. É o Messias está próximo de vir. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. Em outras passagens paralelas, ele diz, também o filho não sabe acerca daquela hora e daquele dia. Na sua condição humana aqui na terra, Jesus não sabia o dia exato e onde muitos esconderiam que não se sabe de todas as coisas, Jesus assume e diz, eu não sei desse detalhe, somente o meu pai sabe. Veja que essa é a ideia de homem não chora, a ideia de eu sei de tudo, nós não vemos isso em Jesus Cristo. nós vemos uma humildade descomunal, uma humildade extremamente segura, que diante de si mesmo e diante dos seus discípulos não tinha problema algum em assumir as limitações. Era esse o sentimento que havia em Jesus Cristo e é o sentimento que nós somos chamados a ter. a outra coisa, voltando para Mateus 26, é que quando Jesus sentia isso, era natural para ele buscar alívio das suas limitações justamente na comunhão com os seus irmãos. Veja em Mateus 26, no verso 38, ele repetindo essa leitura diz, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, fiquem comigo e velai comigo, vigiem comigo, fiquem juntos porque eu estou angustiado. nós não vemos em Jesus Cristo diante daqueles temores que ele tinha, nós não vemos uma atitude de isolamento, ele chama os seus discípulos para estar consigo, em Jesus havia uma sabedoria tal, como aquela que está escrita em provérbios capítulo 18, verso 1, provérbios 18, 1, diz o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Jesus nesse momento de angústia ele pede a companhia dos seus discípulos, ele pede a comunhão com seus irmãos, ele expõe as suas fraquezas diante dos seus irmãos. isso demonstra que em Jesus havia uma confiança gigantesca, mas nós também somos chamados a ter a mesma confiança. Eu sei que talvez nos cultos de oração, por exemplo, nós nos sentimos inibidos em falar em determinadas fraquezas que nós temos, ou determinadas angústias que nós estamos passando. Mas como a Bíblia diz, o solitário busca o seu próprio interesse. Não há sabedoria real nesse isolamento. Em Jesus nós vemos a humildade extrema, o seu desprendimento, a sua capacidade de expor a sua própria pessoa diante dos irmãos. E de pedir, fiquem aqui comigo, velem comigo, orem comigo, eu estou angustiado até a morte. que sabedoria, irmãos, e que amor, e que pessoa descomunal para nós. Ele ao mesmo tempo é muito grande e ao mesmo tempo é muito humilde. Tão grande que não cabia na mentalidade dos saduceus e dos fariseus, e muitas vezes nós não entendemos isso, e tão humilde também que não era compreendido nessa tão grande humildade. Agora, irmãos, volte comigo em Filipenses capítulo 2 e releia uma parte dos textos, apenas os versos 1 a 8 de Filipenses capítulo 2. Diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, todos pensando da mesma forma, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, em tudo que vocês forem fazer, não pensem em se colocar acima dos outros, façam o que vocês têm que fazer, mas por humildade, não para ser maior, cada um considere os outros superiores a si mesmo, quando vocês estiverem pensando, sentindo, agindo, não pense que o seu irmão é menor que você, não, considere ele como superior a você, e o verso 4 diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, se preocupe com o que é do seu irmão, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez assim mesmo de nenhuma limitações para si mesmo, era capaz de falar sobre as suas fraquezas diante dos seus irmãos e de pedir orações que eles orassem juntos com ele, mesmo sendo poderoso ou mesmo sendo grande, ele era capaz de dizer, meu irmão, eu estou angustiado e muito angustiado, por favor, fique aqui comigo e ore junto comigo. Jesus não tinha medo de expor a sua limitação de dizer eu estou fragilizado nesse momento. Se nós somos chamados a ter esse mesmo sentimento, deve ser para nós natural. Eu sei que isso é uma luta para nós, mas deve ser para nós natural dizer, meu irmão, eu sou fraco nisso, eu sou fraco e preciso da tua oração. essa humildade demonstra uma confiança e demonstra coragem de assumir as suas limitações. Às vezes nós temos medo de que as outras pessoas usem isso contra nós algum dia. Se eu contar isso, não vão usar contra mim? Mas em Jesus nós vemos uma coragem extrema, uma segurança extrema. Ao mesmo tempo em que ele está angustiado por causa da morte, ele tem uma coragem tão grande de como o Senhor e Criador do Universo assumir que ele está angustiado. Isso para nós parece um paradoxo. Como é que o Senhor consegue fazer isso? Como é que ele consegue como Criador do Universo Senhor de todas as coisas assumir com uma paz extremamente firme e com a segurança descomunal que ele estava angustiado. É isso que nós precisamos copiar em Jesus. Tende em voz o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. Eu creio, irmãos, que essa segurança extrema em Jesus Cristo, a gente encontra essa resposta em um texto específico do Evangelho de João. Aliás, as escrituras estão recheadas, sempre que nós olhamos para a pessoa dele, nós vemos isso, mas eu acho que o texto de João, capítulo 8, e verso 50, pode nos ajudar muito a esclarecer por que Jesus era tão seguro em relação a isso. Jesus diz em João, capítulo 8, verso 50, o seguinte, eu, porém, não busco a minha glória, mas olha a segunda parte do verso, há quem a busque e julgue. Repetindo, eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque e julgue a minha glória. Jesus entrega a sua posição, a sua glória, o que vão pensar dele, ele entrega nas mãos do Pai Celeste. E ele sabe que não existe melhor lugar para se entregar à vida, para se entregar à nossa posição, para entregar à nossa glória, o que vão pensar de nós. Ele sabe que o melhor lugar para isso é as mãos do Pai. Ele sabe que o Pai é justo para recompensar o nosso trabalho. Ele sabe que o Pai Celeste não vai esquecer dos seus sofrimentos, e que o Pai Celeste vê em secreto. Não é como os homens, que veem as coisas e às vezes recompensam, às vezes não recompensam, depende do poder que eles têm ou da disposição que eles têm, mas com Deus não é assim. Deus sempre age justamente. Ele sempre vai recompensar com justiça. Se alguém viu ou se alguém não viu, a justiça com que você agiu, não importa, Deus viu, o Pai Celeste viu. Isso dava a Jesus uma confiança extrema. Ele não precisava esconder as suas limitações. Achar que em algum momento alguém poderia usar aquilo como uma fraqueza sua e expor de uma maneira vergonhosa e denegrir a sua pessoa Jesus sabia que isso estava no controle do Pai. Se alguém humilha ou se alguém te exalta antes de você ser humilhado ou exaltado lá em cima já alguém fez isso. Jesus disse para Pilatos poder nenhum você teria se do céu não fosse te dado. Não é verdade? Você está aqui me julgando e vai me entregar nas mãos do Romano mas maior pecado tem quem te entregou nas tuas mãos quem me entregou nas tuas mãos e ele diz para Pilatos se você não tivesse recebido esse poder de Deus e isso tudo que está acontecendo está dentro dos planos do meu pai as coisas não estariam correndo dessa forma então Jesus estava com a mente segura extremamente sólida na direção da vontade do pai ao mesmo tempo ele sentia suas limitações e ele as assumia para si mesmo e assumia diante dos seus discípulos olha que personalidade paradoxal para a mente humana natural para os seres humanos desumanizados a nossa glória é um assunto de muita estima para nós quando os nossos nomes não são citados ou ainda quando o nosso nome é jogado na lama imediatamente nós começamos a traçar os planos como é que nós vamos reverter essa situação como é que nós vamos colocar o nosso nome de novo na evidência ou no lugar de glória Jesus não se preocupava com isso estava perfeitamente estabilizado na sua humildade é por isso também que em 1 Pedro capítulo 1 21 a 23 foi o texto que eu mencionei no início primeira epístola de Pedro capítulo 21 a 23 capítulo 1 verso 21 a 23 23 Deixa eu só ver se eu errei a referência. Pronto, é capítulo 2. Primeiro de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 23. Diz assim, novamente essa ordem é aplicada a nós. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Para que cigais as suas pisadas? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. E aqui eu quero ler o verso 24 também. Diz, levando-lhe mesmo em seu corpo os nossos pecados. Sobre o madeiro. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, fortes e sarados. Quando alguém insultava Jesus, ele não revidava. Quando alguém injuriava ou falava mal dele, ele não falava ameaças. Mas por quê? Por que que havia tanta segurança em Jesus Cristo? O texto de 1 Pedro diz, final do verso 23, entregava-se àquele que julga justamente. E eu creio que é aqui onde está a segurança de Jesus. Essa mesma disposição, ela é colocada para as nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, está escrito, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós somos chamados para isso. A nos colocarmos na menor posição. A sentarmos nos últimos lugares. A nos colocar nas mãos de Deus. Para que no tempo certo, Ele nos coloque. Ele nos coloque no lugar de exaltação. Se Ele quiser, e na hora que Ele quiser. Isso é a humildade que nós vemos na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Só para citar, irmãos, terminando esse ponto, Jesus, Ele fez isso também, não somente diante dos seus discípulos. Em João, capítulo 4, verso 7, Ele assume, diante da mulher samaritana, as suas limitações. Ele diz para ela, dá-me de beber. Lembre que, alguns momentos depois, Ele ia dizer, eu sou o Messias. Eu sou o Messias que você está falando. Ao mesmo tempo que Ele admite a sua sede, Ele também admite, eu sou o Messias. E aqui nós podemos começar a vislumbrar o que é também humildade. A humildade, ela... A humildade não pode ser confundida com a autocomiseração. Ela não pode ser confundida com aquele pensamento de quem se faz coitado. Na verdade, o fazer-se coitado, pelo que eu tenho observado muitas vezes, esconde um espírito arrogante, um espírito pretencioso. Ai de mim, né? Coitado de mim. Na verdade, por trás disso, há mais soberba do que a soberba direta. Nós vemos em Jesus que a sua humildade, Ele reconhece-se o Messias. ao mesmo tempo, Ele diz, dá-me de beber. E na cruz, em João, capítulo 18, verso 19, verso 28, diante dos romanos, Ele faz a mesma coisa. Quando Ele está padecendo lá, Ele sente sede, e o que Ele diz diante do soldado? Tenho sede. Veja a diferença do que é a humildade no Senhor Jesus Cristo, o modelo que nós temos que seguir. Em João, capítulo 13, verso 13, Ele diz, Vós me chamais Senhor, e fazeis bem, porque eu o sou. E é naquele texto onde Ele pega a toalha e se prostra diante dos discípulos e lhe lava os pés. Lhes lava os pés. Em Lucas, capítulo 10, verso 42, quando Marta está reclamando que Maria está assentada aos pés de Jesus e não está ajudando nas tarefas de casa, Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, que é ficar junto de mim. Em João, capítulo 18, verso 37, Ele se reconhece como rei. Então, a humildade não é falsa modéstia, nem é autocomiseração. A humildade é olhar para si mesmo do jeito que você é, reconhecendo que você tem valores, mas que você também tem limitações. Jesus fazia isso com a sua própria pessoa. e ele tinha coragem de assumir essas limitações. Mas por que que ele fazia isso? E aqui eu quero deixar a ideia. Coloque os seus direitos e o seu destino nas mãos de Deus. Se você quer, ou se nós queremos, pensar como Jesus pensava, se nós precisamos e queremos e temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, de mesmo sendo o Senhor, se esvaziar e se colocar nessa posição, nós só vamos conseguir segurança para isso se nós lembrarmos que a nossa vida está nas mãos de Deus. se não nos reconhecem ou se reconhecem, isso não é a primeira questão. Aliás, nem é uma questão para nós andarmos tão preocupados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e no tempo certo ele vai exaltar você. Seja na igreja, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, onde você estiver, esse pensamento tem que estar na sua mente. Tende em vós o mesmo sentimento. O último ponto dessa mensagem, irmãos, é em Jesus isso não era apenas um pensamento, não era apenas uma forma de falar. Isso se expressava de maneira muito intensa, de maneira forte, numa palavra específica, serviço. O ser servo naquela cultura e em tantas outras culturas, inclusive nas culturas ainda hoje, é algo que não parece muito honroso. Os homens gostam de ser servidos, gostam de exercer em as primeiras posições. Isso é comum da natureza humana. O ser líder, o estar na frente, o ser o primeiro, o ser considerado. Jesus era diferente também nesse aspecto. Nele, nós vemos alguém capaz de elevar a sua face e dizer eu e o pai somos um. Eu sou Deus. antes que Abraão fosse, eu sou. Mas nele também nós vemos a disposição de pegar uma toalha, se prostrar diante dos seus discípulos, os seus servos, as suas criaturas e ele se prostra e abaixa e lava os seus pés. então Jesus servia em toda ocasião que ele estava. Essa forma de pensar e sentir em Jesus se expressava concreta e especificamente, muito intensamente, justamente no serviço. Observe em Marcos capítulo 10 versos 35 a 45 o texto diz assim, Marcos 10 35 a 45 e aproximando-se dele de Jesus Tiago e João filhos de Zebedeu dizendo mestre queremos que nos faça o que te pedimos e olha o pedido que eles vão fazer. Eu estou dizendo assim meio com essa entonação irmãos, não é me colocando fora da maneira de pensar de Tiago e João não, na verdade eu estou lembrando que nós temos a mesma tendência que eles vão manifestar aqui. verso 36 diz, e ele lhes diz que quereis que vos faça e eles lhes disseram concede-nos que na tua glória é no momento de maior auge nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse pedido de Tiago e João expressa a maneira como o coração humano é o coração humano caído. Mas Jesus lhes disse não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado e eles lhes disseram podemos além de fazer um pedido sem entender bem o que isso significava eles até disseram nós podemos fazer isso a mesma coisa que tu podes fazer eles ainda se comparam na mesma altura do Senhor Jesus Cristo olha a não sei se inocência mas a a falta de noção que a gente vê em Tiago e João e que nós vemos em nossa vida também aí Jesus responde no verso 39 em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado mas o assentasse a minha direita ou a minha esquerda não me pertence a mim novamente Jesus assume a sua limitação em termos de funções não pertence a mim concedê-lo mas isso é para aqueles a quem está reservado o pai vai fazer isso e os dez tendo ouvido isto começaram a indignar se contra Tiago e João peraí vamos disputar esse negócio aqui quero ficar só vocês dois nessa posição e a gente mas Jesus entendendo o pensamento deles em verso 42 chamando-os a si disse-lhes sabeis que os que julgam ser simples ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles mas entre vós não será assim antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal se você quer ser grande você vai ser o que vai servir a todos é assim que é no meu reino e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos e depois ele termina esse trecho com o seu próprio exemplo porque o filho do homem também não veio para ser servido mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos é assim que jesus responde a mente humana tão desejosa das primeiras posições tão desejosa do ser o senhor ele diz eu sou o senhor mas eu não vim para ser servido eu vim para servir e para dar a minha vida você quer ser grande quer ser o primeiro então seja o servo entre todos e como é que jesus serviu as pessoas vou só relatar para os irmãos nós não vamos abrir essa passagem essas passagens por causa do nosso tempo mas só para a gente relembrar eu sei que os irmãos vão relembrar a primeira passagem que nós já vimos é que mesmo sendo o senhor em joão capítulo 13 ele tomou uma toalha e lava os pés dos discípulos quando nenhum deles quis fazer o que era um costume da época nenhum deles se prontifica a se abaixar e lavar os pés dos outros e quem o faz o senhor o criador em marcos 10 versos versos 13 e 16 quando muitos estavam enxotando as crianças porque consideravam que as crianças eram um empecilho era uma perda de tempo o que Jesus diz não não faça isso não coloque as crianças para o lado de lá não expulsem as crianças porque dos tais é o reino dos céus e ele recebe as crianças ele é como se ele chegasse num culto e as vezes é difícil para nós a gente tem que se policiar com isso a gente fala com toda a família todos os adultos e as crianças lá embaixo olhando esperando que você estenda a mão e eu não sou gente não Jesus olhava para elas ele aperta a mão ele segura ele abençoa a palavra para crianças aqui implica que algumas eram até crianças de braço e que ele as segurava no braço e as servia crianças tão pequeninas em João capítulo 4 verso 27 com quem é que ele conversa com uma mulher numa cultura onde os rabis os mestres não conversavam não achavam digno conversar com mulheres Jesus sozinho conversa com uma mulher lá no meio de Samaria no local menos favorável onde os samaritanos já viam com maus olhos os judeus e os judeus já viam com maus olhos os samaritanos mas Jesus conversa com a mulher e ela mesma se admira e os discípulos ficam tão admirados que quando chegam não ousam perguntar nenhuma coisa a Jesus viram Jesus falar com uma mulher o mestre o rabi foi a essa mulher que ele afirmou pela primeira vez de maneira clara o messias em outras passagens nós vemos ele se referia a si mesmo como o filho do homem mas em samaria ele usa o termo messias porque ele sabia que ela ia compreender de uma maneira correta e aqui nós vemos Jesus considerar a capacidade feminina alguns dizem que o cristianismo é uma coisa anti mulher as feministas algumas lutam contra Paulo meu Deus o que que as feministas estão pensando porque Paulo disse olha não permitam que as mulheres ensinem no culto elas se arvoram levantam suas bandeiras e criam um movimento para vamos botar abaixo os homens não entendem que isso está fazendo mal as mulheres eu vi umas estatísticas que por conta do trabalho feminino as mulheres estão fumando mais tendo mais problemas no coração estão morrendo até mais cedo do que morriam antes que era mais comum os homens morrerem mais cedo mas esse quadro está mudando e quem ganhou isso para as mulheres o feminismo muito obrigado as mulheres dizem Jesus reconhece o valor delas para quem ele aparece primeiro quando ele ressuscita para mulheres vocês sabiam que as mulheres não eram consideradas como testemunhas confiáveis para nada naquela época e quem são as primeiras testemunhas para quem Jesus aparece mulheres Jesus também pregou as classes menos favorecidas da época em Mateus 11 dando uma resposta a pergunta de João Batista ele diz olha vai e anuncia João os cegos são curados os cegos vêm os coxos andam aos pobres é pregado o reino de Deus mas Jesus era equilibrado Jesus não era um esquerdista do PT não ele também pregava aos ricos mas aos ricos que sabiam ou que reconheciam que as suas riquezas não eram tudo os ricos que se reconheciam cegos pobres e nus tiveram acesso a Jesus Nicodemus era um dos principais em João capítulo 3 Jesus recebe Nicodemus a filha do chefe da sinagoga Jairo Jairo era um dos principais homem de posses e ele vai rogar a Jesus Senhor por favor cura minha filha a menina morre e Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo o servo do centurião em Mateus capítulo 8 homem importante do exército romano ele diz Senhor eu nem sou digno que tu entre na minha casa manda só daqui mesmo que seja curado e eu sei que ele vai ser curado e Jesus dá a ordem reconhece e elogia a fé do centurião romano e o servo é curado em todas essas coisas nós vemos um Jesus que serve a sua humildade é demonstrada em ação serviçal é esse sentimento irmãos que nós somos chamados a ter é assim que nós vamos conseguir cumprir o que está escrito em Galatas 6 versos 1 a 3 que diz irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais vocês vão saber olhar para isso corrija aquela pessoa com espírito de brandura e guardem-se para que vocês também não sejam tentados não olhem para os que caíram com um ar de superioridade corrijam eles com branduras e guarda e guarda-te para que tu também não caia na mesma coisa e o texto continua dizendo levem as cargas uns dos outros como é que eu vou levar as cargas dos outros se os outros não falarem quais são essas cargas se eles não tiverem a humildade de reconhecer suas limitações e compartilhá-las Jesus fez isso com seus discípulos e nós precisamos fazer uns com os outros e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo aqui antes de tudo somos chamados a olhar para as fraquezas dos outros sem esquecer a nossa própria fraqueza de lembrar ele caiu mas eu só estou de pé porque Deus me sustenta e eu preciso vigiar então o segundo ponto e último dessa mensagem sirva em humildade os dois pontos que nós vemos aqui em Jesus e que nós devemos copiar é que os nossos direitos e os nossos destinos nós devemos colocar nas mãos de Deus e em segundo lugar nós precisamos nos dispor e servir em humildade estar dispostos a nos abaixar a nos rebaixar e a nos colocarmos como servos a suportar as cargas uns dos outros é esse o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo para finalizar irmãos só para ser enfático eu quero reler o texto de Filipenses capítulo 2 e nós vamos terminar essa mensagem com essa leitura nós lemos esse texto no início e agora terminamos relendo enquanto nós lemos procure se identificar com o Senhor Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2 o verso 1 diz portanto se há algum conforto em Cristo se vocês conseguem olhar para Jesus Cristo e ver nele um conforto ver nele exemplos de segurança como é que ele se comportou ele colocou a sua vida nas mãos do Pai ele confiava tanto que era capaz de abrir o seu coração de expor as suas limitações e não tinha medo de falar isso nem diante dos seus irmãos e até mesmo diante dos inimigos como ele fez na cruz com os soldados romanos quando ele disse tenho sede ou quando ele disse diante da mulher samaritana dá-me de beber então se há algum conforto em Cristo se há alguma consolação de amor se há alguma comunhão no espírito se vocês podem viver juntos se vocês precisam e querem podem viver nessa comunhão se existem alguns entranháveis afetos e compaixões você sabe que o seu irmão é fraco nisso mas você sente tristeza por essa fraqueza dele você não se sente superior a isso mas você tem compaixão o verso 2 diz complete a minha alegria Paulo está dizendo completem irmãos o meu gozo para que sintam a mesma alegria que eu sinto tendo o mesmo amor cada um amando um ao outro da mesma forma tendo o mesmo ânimo a mesma disposição o mesmo a mesma forma a mesma vontade sentindo uma mesma coisa em verso 3 quando vocês forem fazer as coisas não façam por briga ah fulano fez isso aqui e me humilhou ele vai ver quem eu sou não devia ter mexido comigo não não faça isso por contenda nem por vanglória não é para dizer eu sou o tal mas façam por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo olha meu irmão é maior que eu eu vou fazer isso pelo bem da igreja por humildade no verso 4 não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros o irmão deixou um violão aqui não guardou esqueceu guarde esqueceu um baixo guarde esqueceu uma carteira ou a bíblia né leve para o irmão irmão leve a bíblia para casa para ler eita e o verso 5 diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus porque ele sendo em forma de Deus sendo grande sendo senhor criador de todas as coisas ele não teve por usurpação o ser igual a Deus o que que ele fez ele fez a si mesmo de nenhuma reputação ele foi lá no meio dos pecadores mesmo sabendo que era grande ele serviu desde o mais pequenino desde as criancinhas até as mulheres que eram menos prezadas aos escravos aos menos favorecidos mas também com equilíbrio reconhecendo ele não se afastou dos ricos que que entendiam que eles eram pobres cegos e nus que a riqueza material não era tudo a esses também pregou não eram desequilibrados de esquerda ou de direita servia a todos no verso 7 ainda tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem o que que ele fez humilhou-se a si mesmo as escrituras dão essa ordem para nós humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e no tempo certo ele vai te exaltar e o verso 8 continua sendo obediente até a morte não foi fácil a angústia que veio sobre ele nesse momento era muito intensa apesar de assumir as suas limitações ele foi até o fim e deu a sua vida no final do verso 8 e morte de cruz vergonhosa como um inimigo como como o salteador do lado de dois ladrões mas por isso verso 9 também Deus o exaltou soberanamente foi por isso porque ele soube se humilhar e Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome é esse o caminho que Deus tem para nós queremos ser grandes queremos ser os primeiros sejamos os servos os maiores servos os que mais se prostram e servem e no verso 10 para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai amém vamos orar Senhor Deus e Pai nós queremos Senhor agradecer porque o Senhor deixou para nós um exemplo nós sabemos que esse exemplo é esse modelo que o Senhor deixou é um modelo muito alto mas se a tua palavra ordenou que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em ti o Senhor nos deixou o teu Espírito que habita em nós e nos capacita a cumprirmos essa ordem nós sabemos que não é fácil que a nossa natureza não quer se render a isso mas que o teu Espírito nos ajude Senhor que o teu Espírito nos ajude a ter esse mesmo sentimento essa mesma disposição mental essa essa mesma expressão não só nas palavras não só na forma de falar mas também no serviço uns aos outros que nós sejamos corajosos colocando as nossas vidas nossa glória nossa posição nas tuas mãos nós sabemos que é o melhor lugar e que isso nos dê uma paz como o Senhor tinha de assumir diante dos outros que nós temos limitações que nós não podemos fazer as coisas sozinhos nós precisamos uns dos outros o Senhor nos criou dessa forma e nós somos igreja por isso precisamos uns dos outros somos membros uns dos outros então nos ajuda a ter esse mesmo sentimento que houve também no Senhor e nós te pedimos Senhor que essas palavras possam encontrar em nós a prática possamos lembrar delas para praticar não somente para ouvir mas para sermos obedientes nós pedimos que abençoe os irmãos que estão adoentados nos ajude a lembrar deles tanto em oração quanto em visitação nos ajuda a sermos dispostos a ir nos informarmos das necessidades a buscarmos formas concretas de servir uns aos outros e não somente uns aos outros mas servirmos outras pessoas lá fora levando o teu nome e a tua glória e o testemunho do Senhor as pessoas nós pedimos que nos leve em paz para nossas casas e também te peço Senhor que se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e deseja fazer isso que faça isso que se ele foi essa pessoa foi convencida pelo teu espírito que haja conversão nessa noite e aqui eu pergunto se há alguém entre nós que quer receber ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador que se manifeste agora que levante a mão para que a gente possa orar por você e também possamos trabalhar no seu discipulado então Senhor nós oramos agradecidos confiados no Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus amém irmãos após oração silenciosa nós estamos dispensados cious O upper o o o o ou o E aí